Paz e graça a todos, espero que estejam na graça do Senhor Jesus Cristo. Em nome da Escola Sabatina, venho informar a todos que no dia 22 de junho, às 9 horas, no Centro de Acolhimento Cantinho dos Anjos, localizado no bairro Benfica, a Escola Sabatina, em parceria ao Departamento de Ação Social, irá realizar a campanha solidária, na qual iremos necessitar donativos tais como roupas, calçados, materiais escolares, materiais didáticos e alimentos não perecíveis. Há quem irá fazer os donativos e prestar apoio que o faça na nossa igreja-sede, localizada em Camama, frente à TPA, na Rua da Clínica Cligeste, entrando em contato com a Secretaria-Geral, isto é, se for feito no dia de semana, ou para os domingos que entre em contato com um dos professores da Escola Sabatina ou até o Departamento de Ação Social. Até lá, que Deus abençoe a todos.